Olá, Rula Divina aqui para mais um episódio do Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo cripto. E hoje vamos falar de algo que realmente confirma aquilo que eu falei ontem. O Bitcoin cai, apesar de amanhã a China ir abrir, Hong Kong etc, mais sobre isso, mais daqui a pouco. E há montes de números que são contraditórios à queda do Bitcoin. Mas os traders estão a aguardar a votação da Câmara sobre o teto da dívida. Então, hoje de manhã acordámos com o Bitcoin a cair, recuou para os 27 mil dólares, porque os traders estão com medo do que vai acontecer com o teto da dívida dos Estados Unidos, que está resolvido. Já ficou resolvido este final de semana passado, mas eles continuam com medo. Por outro lado, eu penso que há aqui um adicional que pode estar fazendo esta queda no Bitcoin. As pessoas também estão com medo, os investidores estão apostando mais do que o Fed vai aumentar os juros. Então, há um mês atrás, estávamos com cerca de 80% dos apostadores a pensarem que o Fed não ia aumentar os juros, mas agora já estamos com 60% a apostar que o Fed vai aumentar os juros. Bom, vão quebrar alguma coisa de certeza se aumentarem os juros. Só para ficar a zero, não aumentarem, já vai ser complicado para muita gente. E não estou falando só dos bancos, mas estou falando de pessoas que têm os empréstimos, etc. Então, será muito complicado. Quanto mais aumentar os juros. Os números até têm estado de melhorar, mas... Eles pensam que podem controlar a inflação aumentando os juros, mas... Eu acho que não podem, porque... Se houver aumento de preços como as coisas básicas de energia e comida, não há forma de aumento de controlar a inflação. Mas aí está acontecendo, por isso, quando há esta incerteza no mercado, os mercados caem. Então, caiu a Bolsa, caiu o Bitcoin e caiu as criptomoedas. Por outro lado, amanhã temos um dia que pode compensar tudo isso e muito mais. Que é a abertura de Hong Kong para as criptomoedas. A abertura da China para as criptomoedas. E, inclusive, eu fiz um vídeo bem detalhado, dá todos os dados sobre isso. E agora temos aí os bancos centrais de Hong Kong e dos Emiratos Árabes Unidos a colaborarem sobre as regras de cripto e desenvolvimento de fintech. Enquanto os Estados Unidos estão a fechar tudo, a Ásia está a abrir tudo. E a Ásia tem muito mais gente que os Estados Unidos, tá? Apesar do poder de compra americano ser bem maior, os números falam por si. Então, eu penso que isto vai ser... Se não for já amanhã dar-nos uma alegria quando acordarmos, porque quando acordarmos aqui no Brasil, lá na Ásia, já está mais do que aberto o mercado, ou seja, a hora que nós acordarmos aqui, eu acordo muito cedo. Então, lá na China, na Malásia, deixa cá ver... 4 horas para Portugal, mais 8 horas, temos 12 horas de diferença. Eu vivia na Malásia, na Malásia são 8 horas para Portugal, são mais 4 para aqui, 12 horas de diferença, por isso, quando se acorda aqui, já aconteceu tudo no mercado lá. Estou acordando aqui às 6 da manhã, são 6 da tarde lá, então, vamos ver o que vai acontecer. Espero que seja bastante positivo. Agora, contradizendo tudo aquilo que nós temos visto, ainda ontem eu fiz um vídeo um pouco assustador sobre aquilo que poderá acontecer nos próximos 6 meses, e eu gosto de mostrar todas as partes. E depois cada um toma as suas decisões. O que é certo é que as baleias com mais de 10 mil bitcoins estão comprando há uma semana. Então, deixem-me só explicar o que é este gráfico. Este gráfico é o seguinte, quando está vermelho, quer dizer que estão vendendo, quando está azul, quer dizer que estão comprando. Então, aqui é a linha de cima, é o mês de passão, é semana a semana, então, mês de maio, temos aqui o mês de maio, e o mês de maio eles estiveram comprando, comprando, aqui compraram menos, e aqui compraram mais. E quem tem menos bitcoins, estiveram a vender. Então, isto é uma pena, já vou mostrar isto, vou mostrar aqui alguns dados, de porque é que, isto é um conceito espetacular, porque mostra que o dinheiro, como é que o dinheiro funciona. Que é o seguinte, se nós hoje dividíssemos irmamente, igualmente, o dinheiro por todos os seres do planeta, ou seja, imagina que dava mil dólares a cada um, então toda a gente ficava sem bens nenhuns, e dividia-se os bens por todo o mundo igualmente. Daqui a um ano, já estava o dinheiro de volta nas mãos dos que são bilionários e milionários hoje. E porquê? Porque o dinheiro flui para quem sabe fazer, quem segue as regras da riqueza. Quem gasta demais, vai ser sempre pobre, quem sabe investir, quem sabe fazer negócios, vai ser sempre rico. E às vezes pode ter alguns azares, etc., mas na lei das médias é isso que acontece. Então nós temos que prestar atenção a quem tem muito dinheiro e o que é que eles fazem. E é isso que está acontecendo, pessoal. Quem tem menos, está vendendo, quem tem mais, está comprando. E isto acontece porque eles lá sabem de coisas que nós não sabemos. Então isto é muito importante. se virmos sempre, olhem aqui, em dezembro, quando ainda estávamos em queda, estava todo mundo vendendo. Antes estava todo mundo comprando. Não, estava todo mundo comprando. Aqui estava todo mundo, é azul, é comprando. Ok? Então, é preciso ter isto tudo em consideração. Também temos aqui outro gráfico espetacular, que são as vendas dos HODLers de longo termo. HODLer quer dizer que é hold, quer dizer que está segurando as suas compras, as suas criptas, tá? Houve uma troca do L que houve uma pessoa que escreveu mal isso e pegou. Então, é por isso que é HODLer. Então, as vendas, o que é que é as vendas dos HODLers? Que são as pessoas que seguram durante muito tempo a cripto, se eles estão vendendo ou não. Então, aqui, está aqui, está em inglês, mas assim, quando está cor de rosa, quer dizer que o Bitcoin está abaixo do preço de custo, tá? Quando está amarelo, aqui, quer dizer que o preço do Bitcoin, está abaixo, está acima do preço de custo médio e está abaixo do valor máximo histórico, tá? E depois da verde, quer dizer que o preço médio de custo está mais ou menos no all time high. Naquela altura está batendo recordes, tá? Então, está todo mundo ganhando dinheiro. Então, o que nós temos aqui é exatamente isso. Por isso, mostra o que as pessoas que seguram há muito tempo o dinheiro, são estes os cor-laranja, estão a ver, vendem. E olhem onde é que eles vendem. Eles vendem quando o preço aumenta. Eles vendem quando o preço aumenta. E eles vendem quando o preço aumenta. Por isso, esta queda aqui, é à medida que o preço vai subindo, eles vão vendendo. À medida que o preço vai subindo, eles vão vendendo. Agora, temos aqui, este é o preço médio de custo. Estão a ver? E então, à medida que o preço, que o valor que eles têm em carteira vai aumentando, eles vão vendendo. E é isso que acontece. Tá? Long time high cost basis. Exato. É isso mesmo. Então, eles vendem quando o Bitcoin sobe. Isto é muito, muito importante. Tá? Outra coisa aqui, que é a transferência de riqueza. Divido-se o dinheiro por todo o mundo, não se esqueça, vai sempre, para quem sabe, mexer no dinheiro. Olhem só esta transferência de riqueza aqui, mostrada por A mais B. E é assim, não tem nada a ver com a minha opinião, com a sua opinião. Isto são números. Só estou mostrando os números. Reparem bem aqui. Aqui, são moedas maduras. Aqui, a transferência de riqueza no equilíbrio e a verde é a transferência para novas moedas. Tá? Então, é assim. Aqui, é o pessoal que já sabe trabalhar, tá? Vai comprando. Ok? Por isso, transferência para quem... Eles me metem aqui uma do... Coins, mas não é. São os endereços. Tá? Aqui está errada a legenda. Então, aqui é quando o preço está caindo, quem já tem endereço há muito tempo, está comprando. Tá? Quando chegamos aqui ao equilíbrio, ele aqui está... Mantém-se. Quando o preço vai subindo, o dinheiro, as criptos estão a ir para os novos. Então, é assim. O que é que acontece? E o ciclo repete-se outra vez. Então, o que é que acontece? Quem é novato na indústria, normalmente, vende quando o preço está caindo, perdendo dinheiro, e compra quando todo mundo está entusiasmado, que é quando os ricos estão vendendo. Tá? Então, é isso que nós temos que entender muito bem. Você não pode estar neste negócio muito emocional e não pode estar a seguir o que o povo faz. Temos que seguir quem ganha o dinheiro. Tá? Porque quem faz o que todo mundo faz vai ficar na fila. Aprendi isso há duas décadas atrás. Nós temos que comprar quando há sangue nas ruas, ou seja, quando há as quedas, quando há as quedas aqui, e temos que vender quando todo mundo está entusiasmado a dizer vamos ficar ricos, vamos aprender, mas a gente só fica rico quando vende, quando o preço está subindo. Tá? E vamos vendendo à medida que ele vai subindo. Não se vende tudo de uma vez, tal como não se compra tudo de uma vez. Tá? Ah, e eu tinha aqui a legenda rácio realizado pelos Rodlers, para quem tem dinheiro, para quem tem os endereços há muito tempo. Tá? Outra coisa muito boa é que temos a Cruz de Ouro a chegar em Agosto de 2023. Tá? O que é que isso quer dizer? Bom, é um rácio, é aqui uma cruz, é uma cruz que acontece que 65, 70% das vezes quando isso acontece, o Bitcoin explode. Tá? Não é o Bitcoin, mas é nas ações. Porquê? Porque nunca aconteceu no Bitcoin. Falei disso ontem, por isso nunca aconteceu, mas nas ações, quando isso acontece, na Bolsa de Valores, quando isso acontece, entre 65 a 70% há uma subida. será que vamos ter uma subida? Temos aqui os gráficos e é isso que está previsto. Será que vamos ter a Cruz de Ouro? Será que vamos ter uma subida explosiva? Eu vou-vos dizer uma coisa, eu duvido. Tá? Duvido. Porquê? Agosto é um mês terrível. Tá? Agosto é um mês terrível, setembro é o pior mês de sempre, sempre no Bitcoin, cai sempre bastante, porque as pessoas vêm de férias, gastaram o dinheiro todo, usaram os cartões de crédito, os filhos vão ir para a escola, eu estou falando de todo o mundo que está no hemisfério norte, não é? E então acaba o verão, e então tem pouco dinheiro, e o pessoal vende, e normalmente é um mês menos bom, tá? Com exceção de um ano ou outro. Eu mostrei os números ontem sobre isso. Então, duvido, duvido. Há muita incerteza nos próximos, até setembro, até final de setembro, há muita incerteza aqui. Já agora, se você gosta dos meus vídeos, por favor, peço-lhe ajuda, dê-lhe um joinha, agradeço-lhe imenso, e subscreva o canal, para novidades incríveis, sempre, todos os dias, às 17 horas de Brasília, onde você não vai encontrar esta informação em mais lado nenhum, e sempre direto ao ponto, com muitos dados estatísticos. E estas, sabe o que é isto? É a performance das top 5, moedas 50, comparando com o último ciclo, na mesma altura. Então, as moedas mais antigas, estão realmente, a cair bastante. Temos aqui a Render, que subiu bastante. A XRP, com os resultados, espetaculares, que está a ter, no caso, contra a SEC. Passaram muita fome, nos últimos anos, agora a coisa está, está melhorando. E temos aqui, os grandes perdedores, Algorand. Porquê? Porque o mês passado, a SEC, disse que ia abrir, ou abriu um processo contra eles, e por isso, temos aqui, a Aptos, a Stacks, a Apple Coin, a Ape Coin, a Flow, tudo aqui, em baixo, comparando com o último ciclo. Por vezes, estas moedas mais antigas, caem muito, e nunca mais se recuperam. Então, e também tem a ver com a inflação, é descarregarem as moedas, em cima, das pessoas. que esse vai ser o próximo ponto. Então, é preciso ter muito cuidado, às vezes, com, se a tecnologia realmente vale, o que vale, vale dinheiro, se é a adoção, se não, caso contrário, de ciclo para ciclo, a história pode ser completamente diferente. E aquilo que deu muito dinheiro no passado, pode dar, pode, pode dar prejuízo, neste ciclo, mesmo quando chegar o mercado em alta. Ok? Então, era isto que eu quero mostrar, além disso, a inflação, além disso, não é a inflação, desculpa, estava a ver aqui o slide, ao lado, mas não, aqui é o top, a Solana, passou a Polygon, entrou para o top 9, estava no top 10, incrível esta subida, está com 21,38 dólares, e, isto é muito interessante, para quem me segue, sabe que eu sou apaixonado pela Solana, também gosto da Polygon, mas estão aqui a passar, por uma altura mais complicada, mas, é assim, quando nós investimos a longo prazo, nós também temos que ver, as capacidades técnicas, o que é que está a passar nos bastidores, desenvolvedores na empresa, em todos os dados, eu vou vos mostrar aqui, o que é que se passa, e não quero estar aqui já a dizer, mas, isto é muito importante, para investimento a longo prazo, então, desenvolvedores nas tops 3 redes, estão a ver aqui, a Polygon com 714, a Solana com 1.234, e a Ethereum com 5.835, a Ethereum é um animal, muito mais que qualquer outra das redes, também é mais antiga, mas, para mim, a Solana, é para mim, a melhor rede, tecnologicamente falando, mais barata, mais rápida, etc., pode concorrer, inclusive, com a Visa, Mastercard, etc., então, eu penso que seja espetacular, e os números, mostram isso, também temos aqui, estes gráficos, isto mostra, realmente, a adoção das redes, e no futuro, o preço vai ser afetado, positivamente ou negativamente, então, o que é que são estes dois gráficos, este gráfico, o que é que é, são os endereços ativos, com o rácio de endereços ativos, com o número de transações diárias, reparem, por exemplo, aqui a ADA, muito pouco, tem muitos endereços ativos, mas muito poucas transações, olhem a Solana, número de endereços ativos, e muita transação, muita transação, a Flow também está bom, por isso, temos aqui, muita coisa, que mostra, os números mostram imenso, a adoção, e a utilização, quer dizer, que há casos de uso, tá, a DOT e a ADA, que são empresas mais antigas, estão muito em baixo, estão aqui nos mínimos, e pronto, e é o que é, dá para tirar as suas conclusões, a suíta também está bastante elevada, e a Flow também, ok, aqui deste lado, é o market cap, o valor de mercado, o rácio, o valor de mercado, e desenvolvedores, em dólares, então temos aqui, TRX, temos aqui, o que é que temos aqui, ADA, o que é bastante interessante, não é, o que é que isto quer dizer, quer dizer, quer dizer que tem poucos desenvolvedores, comparados com o valor do mercado, por isso, estar em baixo, é melhor, quer dizer que tem muitos desenvolvedores, tem baixo valor do mercado, e tem muito potencial para subir, então, temos aqui a Atom, a Near, a OP, que também é nova, não é, e a Sui, estão aqui em baixo, então, são bastante interessantes estes números, para nós nos podermos posicionar, e tomar melhores decisões, mais bem informadas, e quero deixar aqui, uma ressalva também espetacular, que é Ethereum, com o número de endereços, acima de zero, depois é que está a animação aqui, esqueço-me, de passar isto, passou, passou os 100 milhões de endereços, 100 milhões de endereços, da Ethereum, acima de zero, tem estado a crescer muito, é espetacular, está a atrair muita gente, para a indústria, este do stacking, agora, de poderem tirar em qualquer momento, é realmente, uma coisa, muito boa, e com o valor, de Ethereum, a poder se estabilizar no futuro, é uma opção espetacular, para ter um rendimento passivo, não é, porque está a pagar, cerca de 8% ao ano, é ótimo, mais a valorização dos tokens, outra notícia super positiva, é que a Ether assumiu o controle, do Uruguai, não é isso, é a tradução aqui do Google Translator, está investindo em mineração sustentável, de Bitcoin, no Uruguai, com a produção de energia, hidroelétrica, por isso não poluente, sustentável, então espetacular, por isso, a TEDRA, que já passou por tanta crítica, por tantos sustos, por tanta coisa, que diziam que ia acabar, que não tinha dinheiro, etc, hoje investe, está investindo 15% dos seus lucros, comprando Bitcoin, e está investindo na mineração, também, com energia sustentável, então, esta empresa, realmente, está, está muito bem, e, está para ficar, está para ficar, porque, estas, estas opções, que ela está a ter, dinheiro, agora, com, com auditorias, internas, e tudo, que dá para sabermos, que realmente, eles têm dinheiro, é maravilhoso, é maravilhoso, porque, temos uma stablecoin forte, e que está, também está fugindo, dos Estados Unidos, com outras formas, de, de ganho, aqui, se menos bom, informações menos boas, é que o dinheiro, tem estado a sair das criptas, as pessoas, tem estado a vender, mas, já uma coisa interessante, não baixamos quase nada, este mês, isto são dos últimos, sete dias, os bens, os fluxos de dinheiro, os fluxos, de, de vendas ou compras, por, por, por cripto, então, todas elas, praticamente, decresceram, com exceção, da XRP, que realmente, tem vindo a subir, e da Litecoin, e o, e o que se passa, é que, realmente, o que é bom, apesar dos números negativos, de termos mais gente, a vender, do que a comprar, é que o preço, praticamente, não foi afetado, tá, o que é muito bom, apesar dos, bilionários, com mais de 10 mil bitcoins, tentado a comprar mais, e o resto do pessoal, a vender, então, é isso que nós temos, coloquei aqui, esta seta da Litecoin, porque a Litecoin, vai ter o seu, halving agora, e por isso, deve ser por isso, que ele está positivo, porque a seguir ao halving, normalmente, os preços, explodem, acho que vai ser daqui, uma semana, ou duas semanas, é mais cedo, que o Bitcoin, então, é por isso, que as pessoas, estão a investir, na Litecoin, para subir, apesar da Litecoin, realmente, estar, estar um pouco em baixo, não é, não há nada a ser feito, na Litecoin, outra, e temos aqui, outra coisa, que são as stablecoins, e os volumes de mercado, estamos no mínimo histórico, como podem ver, desde setembro, aqui estão os dados todos, desde setembro de 2021, e estamos aqui no mínimo histórico, muito pouca gente, muito pouca, muito pouco volume, de vendas e compras, também, e por isso, podemos interpretar isto, de duas formas, primeiro, o dinheiro está saindo, das stablecoins, e do mundo de cripto, e estão a colocar o dinheiro no outro lado, ou está mesmo, em dinheiro fiat, ou investiram no outro lado, ou, os investidores, tiraram o dinheiro, das stablecoins, devido ao medo, de toda aquela coisa, que aconteceu, a seguir a FTX, e todos os problemas, e os ataques ao SDC, e então, o que é positivo, é que pode, as pessoas podem, em vez de estar a tirar o dinheiro, para moedas fiduciárias, estarem a comprar, terem passado, e compraram cripto, e por isso, não têm em USDT, ou stablecoins, porque a maior parte, das pessoas, o que é que guarda, em cripto, para depois fazer transações, mais rapidamente, etc, então é isso que pode ser, pode ter acontecido, a outra coisa, é que também, no ano passado, por exemplo, muita gente, tinha por exemplo, na Celsius, stablecoins, que estava a pagar, 10% ao ano, e também perdi, essa coisa, porque a Celsius, fechou, mas havia muita gente, com stablecoins, para ganhar, o rendimento anual, o que não está acontecendo agora, por isso, eu por exemplo, transformei tudo, do que tinha, em stablecoins, em cripto, porque estamos em baixa, agora é esperar, que tudo suba, e como já referi antes, estes são, da semana passada, no top 50, os mais perdedores, e os mais ganhadores, XRP, está em subida, está, 48% no ano, nos últimos 7 dias, 9%, e a Apecoin, Algorand e a ICP, são os maiores perdedores, apesar que a ICP, cresceu 22% no ano, mas a Algorand, tem estado aqui, já referi, o porquê, e uma das razões, que eu acho, é esta, e agora, são dois avisos, muito importantes, que tem a ver com, as blockchains, ou as empresas, despejarem, os seus tokens, no mercado, para terem uma ideia, protocolo NIR, 800 mil por dia, vai agora acontecer, a Dogecoin, 1 milhão de tokens por dia, porque não pensam que isto vai, vai para a ICP, e vai ser vendido, 1.4 milhões por dia, a Avalanche, este é um problema da Avalanche, e da Cosmos, que eles, têm muitos tokens desbloqueados, Cosmos, 1.6 milhões por dia, Filecoin, 1.8 milhões por dia, apesar de ter subido, bastante bem este ano, eles, os investidores, investem nas empresas, no início, e depois, quando eles começam a ser desbloqueados, eles começam a despejar os tokens, no mercado, sem dó nem piedade, Polkadot, 2 milhões por dia, são 2 milhões por dia, reparem, não é, não é brincadeira, 2 milhões vezes 5 dólares, dá 10 milhões de dólares, por dia, a nível de valor de mercado, é, é muito, é, é muito, Uniswap, 2.3 milhões por dia, então é muita coisa, por isso também, eles pagam muitos juros, para quem faz o stacking, porque, Uniswap, não sei, acho que é para aí 30% ao ano, que eles pagam, porque também, despejam muitos tokens, no mercado, na verdade, todas as, todas as moedas, infelizmente, dos metaversos, por exemplo, e dos jogos, têm uma inflação muito grande, e a inflação é isto, é, é o desbloqueamento das moedas, com, com números muito, muito grandes, e isso é, é terrível, então, meti este aviso, se vocês tiverem estas moedas, cuidado, eu tenho, de vez em quando, coloco, coloco este gráfico aqui, que seja uma vez por mês, para avisar, e o pessoal tem gostado, e tem pedido, para colocar mais vezes, estes números, e para terem uma ideia, reparem, olha, olha só aqui da OOP, o Intermute, transfere, mais de 4 milhões em tokens, Optimism, para a Binance, antes do desbloqueio da OOP, a OOP, eu não sei se está aqui já, ainda não está, mas vai ter, ou já foi, não, ainda não foi, mas vai desbloquear, vai haver um desbloqueamento, o que é que eles já estão fazendo? Eles compraram muito cedo, foram um dos primeiros investidores, e agora vão despejar, sentam-lhe impiedade, vão vender já, porque eles sabem que a OOP vai desbloquear, montanhas de tokens, e agora vão vender, então, cuidado com estas operações, cuidado com, com a inflação dos tokens, porque é preciso ter cuidado, senão, o seu investimento também fica diluído, na quantidade de tokens, espero que isso faça sentido para você, tal como faz sentido, quando os governos imprimem mais dinheiro, fiat, ele valer menos, é exatamente o mesmo fundamento, quando há mais, vale menos, então meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, dê-me um joinha, subscreva, para mais vídeos, como este, e até amanhã, e tenha um dia fantástico, tchau, tchau. E aí,